Maromba, meu exame deu hematócritos lá em cima. O que eu faço? Dou sangue ou faço sangria? Hã? Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Para quem não me conhece, eu sou o Maromba, 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 eu sou o Maromba. Eu assisti esse canal fora de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse Maromba, Maromba. Hoje eu tô como? Hoje eu tô como? Hoje eu tô... Ah, auto-estica! Variando, mudando aí, seguindo dicas de vocês. Maromba, vamos falar de um tema polêmico hoje, né? Vamos falar aí sobre sangria ou doação de sangue. Na verdade, o tema principal são os hematócritos. Para que eu não tenha a mínima ideia do que eu tô falando, geralmente, geralmente, quando a Maromba manda determinados tipos de Danones, nos exames acusam aí o aumento, a elevação de hematócritos, tá? E o que que isso acaba acarretando? A trombose, né? É o engrossamento do sangue, pode também, no caso, tá aumentando o tamanho do coração, porque o sangue mais grosso, o coração é o músculo, tem aí uma dificuldade maior pra bombear, fora AVC, entre outras doenças que podem aí agravar, né? A situação do marombo, ou até mesmo levar a óbito. Isso, esse é um tema que não é muito discutido, é na verdade um tabu. Quais são as formas que normalmente a marombada utiliza pra tá aí se livrando, né? Tá tentando diminuir aí os números dos hematócritos? Geralmente, dois caminhos, tá? Os mais utilizados, os caminhos mais utilizados pelos marombas, que é doar sangue ou fazer sangria. Pra quem não sabe o que é fazer sangria, é um procedimento no qual o marombo procura um profissional, obviamente, retira ali um pouco de sangue do seu organismo, algo em torno de 200, 300 ml, e com isso tem ali abaixo dos níveis de hematócritos. Hoje em dia, muita gente utiliza aí as ventosas, fazem aí pequenos orifícios, pode-se dizer assim, pequenos cortes, coloca ventosa, aquele procedimento de ventosa, e com isso vai tirando ali, vai retirando o sangue. É um procedimento não muito utilizado, na verdade, por quê? Acaba sujando, tem que descartar aquele sangue, é uma coisa bem complicada, ainda mais nos tempos atuais de pandemia. Já a doação de sangue, todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que é, chega lá, doa sangue, retira ali, normalmente, acho que 300 ou 500 ml de sangue na bolsa, e ali ajuda as pessoas e tudo mais. É aí que mora o problema, é aí que nós temos um tabu quando se trata de doação de sangue de atletas, principalmente o que o atleta está mandando. Sendo assim, joguei, vocês sabem como é que funciona, joguei lá no nosso grupo do Zap, joguei essa... É porque é um tema que sempre aparece, tá? Não só no Zap, como no nosso Telegram também. Telegram direto, 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 quase todo mês, toda semana, alguém pergunta, né, sobre essa questão. E eu joguei lá no grupo do Zap, porque é um grupo mais experiente, né, já tiveram algumas discussões lá, mas eu queria saber, atualizando vocês, o que a Marombada faz hoje. E realmente, tudo isso que eu falei, acaba se concretizando. A grande maioria dos Marombas, acabam sim, fazendo ali a sangria, com medo de fazer a doação de sangue. Até mesmo porque, aquela situação, né, Marombas, a Marombada mandando ali um negocinho e tudo mais, tem ali realmente alguma coisa no sangue, realmente fica preocupado em fazer essa doação pra uma pessoa que está necessitando e tudo mais. Foi aí que o Lombex apareceu lá, com a sua, né, maestria, com o seu conhecimento e jogou a real. Na opinião dele, quando se trata da questão de doar sangue, fica realmente aí a critério da triagem, tá? Eu até concordo com eles nesse ponto. Por quê, Marombada? Na hora que você senta lá, passa pra uma triagem, passa lá com a conversa com o enfermeiro, ou com a pessoa que vai atender, e eles questionam realmente lá se fez tatuagem nos últimos meses, se fez endoscopia no último ano, se eu não me engano, se teve contato com agulhas e tudo mais. Joga a real, meu irmão. Joga a real. Chega lá e fala assim, ó, utilizei, utilizei Durateston, Deposteron, Deca, utilizei. O que você usou nos últimos tempos? Vai lá e fala. Fica a critério da pessoa, fica a critério do entrevistador se vai te liberar ou não. O que nós temos observado nos últimos tempos é que dependendo de como que tá o banco de sangue, eles acabam liberando. Porque, na verdade, o que que eles mais olham ali? É, na verdade, hepatite, A e B, covid, agora, né, e HIV, entre outros, né, outras doenças, mas essas são as principais. Então eles fazem a testagem no sangue. Se o sangue tiver ok, se tiver legal, libera, tá? Ou se não, descarta. Muitos marombas acabam optando pela doação de sangue justamente por isso. Deixa a critério. O que não pode, obviamente, é chegar lá e não falar nada. Ficar calado, tendo ali trembo, tendo testo, tendo mais sei lá o quê. Inclusive foi tema lá de uma discussão no grupo justamente isso. Ah, mas se eu tô fazendo um tratamento, uma TRT, eu estou utilizando dura de farmácia, eu estou utilizando um Deposteron, não tem nada de mais. É um tratamento. É uma medicação. Ok, legal, mas da mesma forma você tem que informar. Minha humilde opinião. Diferente quando você manda também um Underground. Deus sabe lá o que os caras colocam dentro daquele bujão. O que você tá mandando. Então, parceiro, chega lá e fala. Estou utilizando isso, isso, isso. Ah, qual é a marca? Ah, a marca é essa, essa, essa. Joga real, vê qual é essa. Eles vão aceitar ou não. Então, no caso da sangria, é difícil você, na verdade, achar um profissional que saiba fazer realmente. Esteja ali disposto a fazer. Porque, como eu falei no início do vídeo, é um procedimento que dá muita sujeira, tem que descartar o sangue, tem que ter uma sepsia, tem que ter, ou seja, diversos cuidados na hora de utilizar aquilo ali. De qualquer forma, são os dois procedimentos mais utilizados aí para redução de hematótipos. Esse é um tema, Maromba, que lá no grupo, direto, a Marombada levanta essas questões, até a questão moral de doar ou não doar, ou fazer sangria. O que não pode, eu vou jogar real para vocês, é ignorar o hemograma, é ignorar os índices altos de hematótipos. Vocês podem ver que nos últimos tempos, muitos atletas têm falado aí, preocupados com a questão da saúde, não só pelos óbitos dos atletas que estão acontecendo, mas principalmente porque atleta geralmente não faz exame, isso é uma realidade. Toda vez que eu posto um vídeo aqui para falar de exame, de alguma coisa, primeiro, não dá visualização, segundo, geralmente os comentários são sempre os mesmos, fazer exame para quê? Deixar quieto, o dinheiro que eu vou gastar com exame, eu gasto com Danone, é nessa pegada. E aqui eu estou para trazer para vocês a realidade Maromba, trazer para vocês o que realmente acontece. vários canais aí de atletas, vários canais aí de vloggers e tudo mais, não tocam nesse assunto. Por quê? Das duas uma, ou doa sangue e não fala para ninguém, justamente para não ter esse mimimi, ou faz ali a sangria, fica de boa na dele, nem fala sobre exame, nem toca no assunto de hematótipo, seja por questões de patrocínio, seja por questões de, enfim, quer vender uma ideia ali, de saúde, de bem-estar, está sempre bem, está sempre legal, e não quer ter a imagem dele relacionada a médicos ou procedimentos cirúrgicos. É a única conclusão que a gente chega. Mas aqui no canal não é assim, aqui é olho do olho, tete a tete, você sabe como é que é, eu coloco o dedo na ferida, aqui a gente fala mesmo de tudo, tá? Então Marombada, fica nessa pegada aí. As formas que tem de reduzir os hematócitos, são esses. Alguns Marombas questionam sobre a utilização de AS, entre outras medicações. É uma coisa que eu falo pra vocês na prática, eu já passei por isso. Não adianta nada ficar mandando essas medicações paliativas e ao mesmo tempo mandando o ergogênico, o hematócito não desce, não baixa. Ah não, parei com os ergogênicos, estou fazendo uma TPC. Aí sim, pode ser que com o tempo, você consiga sim baixar os hematócitos. Danones que mais elevam hematócitos, geralmente, boldenona, deca e testo a longo prazo, tá? Ah, estou utilizando pequenas doses de testo. Não tem essa, tem gente fazendo TRT com 100g de testo a semana, que está tendo sim problemas com hematócitos a partir da décima, décima quinta semana. Fiquem de olho, maravada, fiquem de olho, não deem mole, beleza? Mas eu quero saber por vocês, vocês concordam comigo? Realmente, esses são os dois procedimentos mais utilizados para baixar hematócitos, seria a doação de sangue, ou ali, a sangria, ou não, maravada, existem outros procedimentos mais modernos, outras formas de baixar hematócitos, que não sejam esses dois. Comenta aqui embaixo, vocês sabem como é que funciona aqui, maravada. Hoje, hoje eu até me vesti melhor aqui, pessoal. Saúde, maravada. Vamos beber a água. Baixa hematócitos, bebe a água. Estamos juntos, aquele abraço. Valeu, valeu, valeu.